Presidente, não temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura e dá por aprovada. Essa reunião se destina a prestear a matéria constante da pauta, receber discussões e votar proposições. Vamos suspender os trabalhos em decorrência da votação que está no plenário. Estão suspensos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Obrigada, presidente. Eu gostaria de comentar todos os meus colegas que estão aqui participando. O deputado Bruno, nosso presidente, o deputado Dalmo, o deputado Duarte Peixir, o deputado Zé Reis, o deputado Guilherme não pôde vir, mas é também autor do requerimento. Doutor Arthur, eu quero agradecer muito a disponibilidade e a boa vontade do Dr. Sérgio também de mandar alguém que pudesse nos instruir sobre uma questão tão importante que estamos tratando. Ana Maria aqui representando as diretores. Ana Maria aqui representando as diretoras e as diretoras ali presentes que estão aqui nos ouvindo. Todos que nos assistem pela internet. Hoje nós estamos aqui tratando de uma questão muito séria e que nós, na reunião que houve na educação, entendemos que o lugar certo para discutir seria a nossa comissão de constituição e justiça, visto que estamos tratando de uma questão de inconstitucionalidade que o Tribunal de Justiça considerou com relação a uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia e que diz respeito à remuneração dos diretores e, nesse caso, os diretores inativos, à época, que já eram apostilados, já tinham esse direito, se apostilaram dentro do período de apostilamento mesmo. Então, a gente precisa tomar ciência de como que isso está caminhando, como que o Estado está analisando essa questão. Nós sabemos e temos pleno conhecimento que a arguição foi numa petição anterior ao governo atual. Nós mostramos a peça, inclusive, no dia da reunião que apresentamos. Então, nós sabemos que quem arguiu a questão foi o governo passado. E que o governo atual somente reverendou a defesa que tinha sido feita. Mas nós, hoje, apresentamos uma questão aqui, doutor Arthur, diferente. Nós, como deputados, que aprovamos a legislação, a lei passou por aqui, nós analisamos a lei, consideramos ela constitucional. Então, a gente quer, assim, na verdade, não importa quem fez, quem não fez, o que importa para a gente é a gente buscar uma solução. Uma solução para as pessoas que já estão acomodadas nessa situação, para as pessoas que cumpriram administrativamente o que lhes foi exigido e alcançaram esse benefício. Tudo feito administrativamente, de acordo com a lei, de acordo com o que tinha sido aprovado aqui. Então, a nossa preocupação é com essas pessoas, os direitos que elas já têm, como que isso está sendo visto, qual a visão que a Advocacia Geral do Estado está tendo com relação a isso, para que a gente possa ponderar as nossas considerações, apresentar o porquê nós entendemos a constitucionalidade e caminharmos no sentido de buscarmos uma solução para o problema. Em que a Advocacia Geral do Estado pode nos ajudar nesse sentido. A gente agradece muito a presença, a disponibilidade. Isso mostra a seriedade da Advocacia Geral do Estado para encarar a situação e para trazer para a gente, para nos colocar a par e nos orientar até no que nós devemos e podemos fazer. Nós agradecemos muito, agradecemos ao governo por isso, por disponibilizar. Agradecemos muito ao doutor Sérgio, ao senhor doutor Arthur, por ter essa disponibilidade de vir aqui e nos esclarecer, para que a gente possa iniciar um caminho da melhor maneira possível, para que a gente possa ter êxito na nossa caminhada em relação à busca do direito desses servidores. Nós agradecemos. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Bechir, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, deputado Dalmo Ribeiro, deputada Celis Laviola, deputado Bruno Enger, deputado Reis, doutor Arthur Pereira de Matos, paixão filho, procurador do Estado, dona Ana, presidente da ADEONC, senhoras diretoras, nesse momento nós estamos ao vivo para toda Minas Gerais, que nos faz chamar a atenção para não abandonar as diretoras no momento que elas precisam dessa casa, da nossa compreensão e da nossa responsabilidade. Se tudo isso está acontecendo, foi porque a Assembleia, através de uma lei do governador à época, criou essa possibilidade de apostilamento. E se isso, que foi um ganho, está trazendo preocupação, a responsabilidade é nossa. As senhoras não podem ter o sentimento de abandono hora nenhuma. Fizemos na Comissão de Administração Pública um requerimento no qual pedimos ao governo que tomasse as providências para que não deixasse transitar em julgado, sem uma manifestação do governo, em favor das diretoras, essa primeira decisão do Tribunal de Justiça. Se o governo se silenciar nesse momento, porque nós da Assembleia, não temos como peticionarmos lá no TJ. Cabe ao governo fazê-lo e, se o fizer, estará fazendo para atender os deputados Dalmo, Celise, Zé Reis, o Bruno, o professor Cleiton, e que nós estamos querendo que o recesso seja iniciado, mas que vocês não iniciem no recesso um período de preocupação, dona Ana. Isso não pode acontecer. Esse caso, se nós cruzarmos os braços, ele vai gerar outras consequências que virão atingir toda a categoria. E eu disse, quando as senhoras estiveram aqui, lá no ambiente do plenário Zé Alencar, que a lei fria, ela não traduz a realidade dos fatos. Onde estão essas diretoras aposentadas? Como elas estão? Para que elas utilizam o seu recurso hoje? Que idade elas têm? Tirando essa remuneração, elas têm como compensar novamente, recompor os seus vencimentos? É justo tirar algo que nós, que criamos? Não é. Eu quero ser breve, porque a reunião está interrompida. O deputado Dalmo Ribeiro acertadamente marca esse compromisso para hoje, de manhã, porque hoje nós finalizamos o nosso trabalho. Eu quero seguir a minha caminhada até fevereiro, quando essa casa retorna com os seus trabalhos, com a consciência, deputado Zé Reis, tranquila, de que nós fizemos aquilo que precisava no momento que requer. Então, eu termino aqui, doutor Arthur. Primeiro, parabenizando a AGE, porque ela não se omitiu, não vai se omitir. Nós vamos aprovar daqui a pouco, lá no plenário, apreciar, melhor dizendo, um projeto de lei que foi também fruto de entendimento da AGE, buscando um caminho para os adoecidos da Lei 100. O Estado se posicionou, está marcando presença. O governador alterou, ao invés de estender até 2022, vai estender até 2023, a garantia do emprego para eles, que estão doentes. Ou seja, o governo tem se manifestado a tempo e a hora em favor dos servidores. E não vai virar as costas para as diretoras, assim eu espero, e vou trabalhar para que isso não ocorra, assim como todos que estão aqui, estão trabalhando em conjunto. Presidente, é só essa a minha fala, desejando que nós tenhamos sucesso, isso, nessa nossa empreitada. Perfeitamente. Nós vamos passar a palavra ao doutor Arthur, tendo em vista o compromisso que a V. Exª tem também, e posteriormente abriremos o debate aos deputados e também às convidadas neste momento. Com a palavra, V. Exª. Senhor presidente, deputado estadual, demais deputados componentes da mesa, em primeiro lugar, o agradecimento em nome do doutor Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado, em meu nome pessoal e também toda, em nome da Advogacia-Geral, pela consideração e atenção que sempre mereceu aqui desta casa. Com relação à questão, ela é deveras importante, com certeza merece toda atenção, e como eu disse às diretoras lá fora, todo o caso é tratado com carinho, e a educação é tratada com um carinho adicional por todo o Estado, porque a educação é o pilar de toda sociedade civilizada. No caso específico, houve uma medida judicial, aviada por uma servidora inativa, isso no ano de 2016, com base na legislação, que é do ano de 2015, e em grau de recurso, a Câmara Civil isolada entendeu que a questão passava pela análise de constitucionalidade do dispositivo estadual, e por força desta questão e da competência estabelecida para a análise da constitucionalidade ao órgão especial do Tribunal de Justiça, foi suscitado um incidente de arguição de inconstitucionalidade, e esse incidente, depois da tramitação regular, foi julgado e o acórdão publicado há pouco tempo. O acórdão foi no sentido da declaração de inconstitucionalidade por entender que o parágrafo 4º do artigo 23 da lei 21.710 de 2015 trazia uma incompatibilidade com a nova regra constitucional, porque afetava um instituto do apostilamento, que com a emenda constitucional de 57, da Constituição do Estado, foi tratada de uma maneira que, na visão do tribunal, é incompatível com a previsão legal da lei estadual. Este acórdão foi publicado e já existem dois embargos declaratórios, um da servidora e um da presidência da Assembleia, pela Procuradoria da Assembleia, e a matéria foi delineada de acordo com uma avaliação estrita da técnica jurídica e da adequação frente à ordem constitucional. Feita essa análise pelo tribunal e declarada esta inconstitucionalidade, ela, por ser incidental, ela vale para o caso concreto, mas já demonstra a orientação e o pensamento dos desembargadores que compõem o órgão especial. Então, não se trata de controle concentrado, se trata de controle difuso, que vai surtir seus efeitos para o caso concreto da servidora inativa que moveu a ação original em 2016. Com relação aos demais casos, feito, eu tive a oportunidade de falar aqui inicialmente, os processos que já existem serão transcorridos e tramitados da forma regular, certamente chegarão ao tribunal de justiça e terão a apreciação também da constitucionalidade ou não para esses casos concretos. Aquilo que não foi judicializado, depois de transitada em julgada essa redução e estabelecida essa posição sobre a constitucionalidade ou não, a secretaria, com certeza, fará o encaminhamento adequado das situações concretas das servidoras que ainda não judicializaram a questão. O que foi apontado pelo doutor Sérgio no encaminhamento feito à Assembleia de uma promoção é a parte técnica dos efeitos da arguição de inconstitucionalidade, que neste caso vale para a situação concreta da servidora, e também a interpretação de como que isso é notado frente a direito adquirido. A Constituição Federal estabelece não há direito adquirido contra norma constitucional. Então, na medida que foi considerada inconstitucional a norma, ela não gera direito adquirido. Mas, cada caso será analisado individualmente o que está judicializado no seu respectivo processo e o que não está judicializado de acordo com o processo administrativo respeitado absolutamente contraditório, a livre manifestação de cada servidor e a decisão sempre que necessária contará com o apoio e o subsídio jurídico da Advocacia Geral do Estado. Gostaria de colocar também a preocupação de nossa comissão desde o primeiro momento com referência ao transcurso da ação. Quando, V. Exª, manifesta que a ação deu origem por uma servidora de Muriaé, não foi efetivamente a ação, foi um incidente de inconstitucionalidade que ocorreu, caso específico do caso dela, conforme é interessante manifestar a todas, porque ainda existe essa preocupação de uma forma generalizada. Então, é a questão que foi focada a um processo. Então, eu quero também, juntamente com os parlamentares, todas as pessoas que ainda aguardam efetivamente o encaminhamento para que a Advocacia Geral do Estado, tão bem representada por V. Exª, também possa produzir ações importantes que for necessário para restabelecer e garantir o direito das diretores que ainda não foram afetadas com essa ação que foi de Muriaé para as outras que ainda estão aguardando essa decisão. Então, quero manifestar aí a nossa esperança que isto, logo após o trânsito julgado, se ocorrer ou antes mesmo, a gente possa também abrir nova discussão aqui na nossa Assembleia, juntamente com a própria Advocacia e com todos os envolvidos. Então, eu quero manifestar, é isso que é importante, essa colocação que V. Exª está trazendo. Eu tenho certeza que é uma satisfação para todos, é importante um conhecimento jurídico, porque não é um conhecimento de parlamento, nem de governo e nem político, é uma questão exclusivamente jurídica dentro do ornamento que ocorreu. Então, eu quero manifestar a nossa satisfação de ver a diligência que a nossa Advocacia Geral, nosso governo, está realmente cuidando dessas coisas. Muito obrigado. Dona Maria Belo, alguma colocação? Hoje, eu cumprimento na pessoa do Dalmo, os demais deputados e ao senhor doutor Arthur, a gente já até conversou e aos nossos colegas. Bom, eu toda vez que falo nisso, eu fico muito emocionada, porque deputados que me conhecem, as pessoas que me conhecem há muito tempo, sabem da minha seriedade, sabem do meu envolvimento, da minha doação que foi para essa carreira do magistério e essa questão da direção de escola. Eu fui diretora de escola por muito tempo, já estou muito antiga, já tenho, aposentei-me em 92, apostilei, era o que vigia na época, porque o último concurso foi em 72, nós não tivemos mais, então nós concorremos aos cargos de acordo com o que era vigente. Bom, e com um pouco de modéstia, mas assim, falo de coração e pelas minhas colegas, nós fizemos um trabalho muito bom, diga-se de passagem. E fomos surpreendidas, é óbvio que já sabia, eu já sabia dessa tramitação que tinha tido essa ação e tudo, porque todos, todas as questões da justiça pararam e qualquer coisa que a gente pedisse para o diretor, a gente não conseguia. E nós conversamos muito com o deputado Dalmo, fizemos audiências aqui, mas qual não foi a nossa surpresa ao saber que já tinha um processo julgado em primeira instância, que ele ia ser julgado pelo órgão especial lá do tribunal, e quando a gente chegou lá, nós levamos a maior surpresa. Por quê? Tivemos a maior surpresa, porque foi declarada em constitucionalidade, por enquanto, para a ação que foi apresentada. Mas, não foi erga-homes, mas a gente sabe que, se não houver embargos e não houver uma discussão, isso aí vai tomar um caminho muito mais sério e vai ferir a muitas pessoas. Então, já sabemos dos dois embargos que estão aí, já fizemos uma audiência pública, e o que eu quero falar é o seguinte, a lei, a lei 21.710, ela foi tratada, ela foi feita e foi devidamente analisada pelas comissões desta casa, da Assembleia. Durante quatro anos, nós convivemos com essa lei e com os deputados aqui presentes, os daquela legislatura. Bom, sabíamos que a lei podia ter alguma coisa, mas não tinha sido nada manifestado na lei. Então, a gente, diante de uma lei que nos fazia, que nos oferecia alguma coisa, e era uma lei que passou pelas constituições todas, aprovada em dois turnos e tal, estava vigente, nós fizemos o que a lei se dispunha. Fizemos, passamos a receber. Pelo direito, eu falo para o senhor aqui, em nome de nós todas, nós fizemos honestamente, nós fizemos com a melhor das intenções, confiantes, porque, felizmente e finalmente, já no declínio da nossa, no declínio não, mas já na nossa caminhada longa, nós fomos, tivemos alguma pincelada de valorização e reconhecimento, que é o que nós lutamos pelo diretor. O diretor ficou muito solto aí e ficou sendo meio manobrado. o diretor é uma pessoa muito importante na escola, o gestor, hoje fala gestor. Então, nós ficamos, realmente, fizemos com a melhor das intenções, eu não vou citar aqui as peculiaridades da lei, porque não é o caso, o caso a ser discutido aqui é a questão da inconstitucionalidade. Então, é o que a gente quer pedir, é que realmente, o senhor já conversou conosco, já falou da questão da inconstitucionalidade, que nem o direito adquirido que nós temos, nessa hora, ele não é um direito adquirido. Então, o que a gente precisa lutar e precisa pedir encarecidamente ao Poder Judiciário, que, embora tenha tido essa resposta, chegado a essa conclusão, eu quero pedir a cada um de vocês, vocês aqui são sete, cada um oito, então, são setenta, pois não, são setenta e sete, a Assembleia continua com setenta e sete deputados. Eu quero passar a vocês a responsabilidade, e nós vamos estar aqui sempre que precisarmos, para que vocês lutem por nós. Eu não sei o número, mas eu prometo que, da próxima vez que a gente conversar, vou pedir na secretaria, o levantamento dos inativos que recebem como diretor, e passo para vocês, são muitos, muitos de sessenta e cinco aí para cima, tem de noventa, tem de, quer dizer, muita gente, não é? E eu tenho certeza que cada um de vocês tem um diretor aí no caminho, na família, ou mãe, ou prima, moti na história. Eu mesma conheço, a gente conhece, porque você vai relembrando lá no tempo, e eu quero só deixar bem claro que é muito importante, nós trabalhamos por quarenta horas, eram quarenta horas cumpridas dentro da escola, era o mínimo que a gente cumpria, e o que legalmente, a lei, era quarenta horas. Então, nós cumpríamos as quarenta horas, nós tínhamos dedicação exclusiva, eram escolas com três turnos, eram escolas cheíssimas, a minha escola, quer dizer, a minha não, a escola que eu dirigi, que na época a gente chamava carinhosamente, não é minha, ela era, ela é, aí do presidente Antônio Carlos, que fica ali ao lado da Igreja do Carro, ela tinha dois mil quinhentos e vinte alunos, nós tínhamos três turnos com sessenta e sete turmas. Então, assim, foi um peso. Agora, eu queria pedir a vocês que não nos abandonassem, que não nos deixássemos, agora nós estamos no Natal, que é uma época de amor, de doação, que não nos deixasse passar por esse, é por um baque, porque se acontecer isso, claro que vão retirar nossas, vão mexer na nossa vida, e nós precisamos disso, muitos diretores vivem disso, compram remédio, não é para planos de saúde, sustentam família, então, é um dinheiro que, se ele continuar, ele vai ser muito abençoado, não esquecendo que nós cumprimos as 40 horas, trabalhamos com dedicação exclusiva, porque eu vejo muitos cargos comissionados, não tem dedicação exclusiva, a nossa era, e cumprimos sempre o que a lei propunha à época, então, o que a gente tem a pedir é isso, que vocês façam de coração, eu sei que o senhor está com pressa, porque tem a reunião lá do governador, e agradecer a vocês, e falar que nós confiamos muito em vocês, que esperamos receber o presente no próximo ano, viu, deputado Guilherme? Pode contar conosco, que é necessário, vamos passar aos membros dessa comissão, passamos a palavra ao deputado Guilherme da Cunha, posteriormente o deputado Zé Reis, depois o deputado Charles, a nossa deputada Ana Paula, que está retornando, o deputado Creiton, que está aqui conosco também, ah, desculpa, professor Cunha, e o deputado Bruno, eu acredito que dentro de 15 minutos está retornando a votação, nós teremos como já dar encaminhamento, com a palavra Vossa Excelência. Sr. Presidente, eu agradeço pela palavra, agradeço também pela iniciativa, junto à deputada Celis, de marcarem essa reunião, de marcarem essa conversa com os nossos convidados, agradeço a presença de quem se dignou a vir aqui debater esse tema. Mais do que qualquer outra coisa, eu entendo que é uma questão jurídica complexa, que nos foi legada pelo governo anterior, mas que a gente ainda assim pode tentar buscar soluções, a gente não deve se conformar apenas, digamos, a herança maldita que o Pimentel nos legou nessa área. O senhor foi enfático na apresentação, dizendo que não haveria coisa julgada em torno de uma norma que foi considerada inconstitucional. Eu creio que a gente está um pouco apertado de tempo, não seria o caso de responder, mas questionamentos para que a gente prossiga depois na conversa. ainda que não haja coisa julgada em torno dessa norma, o governo procederá à reabertura, ao reexame de todos os procedimentos administrativos concluídos anteriormente à luz desse novo entendimento dado em um processo de efeitos concretos ou migrará para uma ação direta de inconstitucionalidade anteriormente para só depois promover a revisão dos processos administrativos anteriores. porque ambas são soluções jurídicas, uma delas rápida, a outra eventualmente que dê a categoria um tempo para tentar se adaptar ao que aparenta ser uma inevitável conclusão do judiciário. E a segunda é, em havendo processo administrativo, se todos eles serão conduzidos com possibilidade de ampla defesa contraditória, os prazos regimentais ou se será apenas uma revisão de decisão por parte do poder executivo com a consequente comunicação facultando ao administrado mover processo ele próprio administrativo ou judicial o caso deseje. São questionamentos que depois eu gostaria que a gente pudesse conversar, se o governo adotará uma imediata revisão de procedimentos ou se antes disso moverá uma ação direta de inconstitucionalidade ou, ou, na verdade, se fará a revisão dos processos administrativos via um novo processo ou se apenas fará a revisão da decisão facultando ao administrado mover o processo. eu penso que seria sensível da parte do governo adotar caminhos que permitissem um tempo de adaptação e de luta por parte dos que serão afetados pela norma que impacta profundamente a vida dessas diretoras e, às vezes, prejudicando planejamentos que foram feitos, levando em consideração uma expectativa de recebimento que era legítima. Imagina a questão de quem tomou empréstimos consignados contando com essa renda, de repente a renda pode ser reduzida, o empréstimo pode até extrapolar os 30% de margem consignável e acabar comprometendo o próprio sustento do aposentado. Então, se é possível a gente ainda estudar esses caminhos ou se as decisões são tomadas, gostaria que depois a gente pudesse conversar. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o deputado Zé Reis. Sr. Presidente Dalmo, a quem parabenizo juntamente com a deputada Celise pela iniciativa desse requerimento, na oportunidade estendo também todos os participantes dessa comissão, todos os demais deputados, também na pessoa do Art Bechir, que, coincidentemente, já tinha algo semelhante em uma conversa com o secretário de governo, Bilac, e aqui muito bem colocado a quem já cumprimento o doutor Arthur, pela questão desse cipuau, da constitucionalidade da lei, de uma lei votada pela Casa, uma medida desde o governo anterior, e o benefício atendido aos nossos professores, hoje diretores de todo o Estado de Minas Gerais, a quem eu cumprimento a Ana Maria, onde tive a honra de conversá-lo por telefone, ainda na data de ontem, e extensivo, especialmente, à diretora Geraldina, lá do município de Bonito de Minas. Ela, como aqui bem colocou, Ana Maria, servidores dedicados à vida, à educação, a uma escola, 40 horas, 50 horas, 100 horas, à vida, efetivamente, a essas escolas. E aqui, trago os dois posicionamentos. O primeiro, Ana Maria retransmita que, com essa bancada de deputados, com certeza, vamos chegar a algum denominador, achar um caminho aos nossos diretores de todo o Estado de Minas Gerais, que, embora em um número significativo, mas o impacto financeiro, considerando a grandeza do Estado de Minas Gerais, não é um impacto financeiro de morte dentro das suas estruturas de finanças. E até mesmo, porque nós já vimos esse filme antes, parecido lá com a Lei 100, uma medida na casa que está tramitando para resguardar os servidores da Lei 100, que está pelo IPZENG, e, da mesma forma, nós precisamos de achar um caminho. E aí, nessa primeira hora, clamo ao doutor Arthur, que hoje representa a Advogacia Geral do Estado de Minas Gerais, para que encontramos no aspecto jurídico, lá no Tribunal de Justiça que está tramitando, uma solução. Se não, voltemos à casa, essa casa criou essa lei, essa lei que lhes deu o direito e, hoje, esse direito é retirado. Sabemos que, pela inconstitucionalidade, de, por si só, já consomem o direito adquirido. Mas nós precisamos, o fato é que nós precisamos achar um caminho e o caminho passa para as mãos desses deputados, o caminho passa por mão dessas diretoras aqui representadas e, da mesma forma, do senhor, doutor Arthur, nos ajudar a encontrar esse meio termo, embora seja um caso, mas um caso que gerará precedente e, automaticamente, poderá, ou não, chegará aos demais. Portanto, a Associação dos Diretores conte com a gente. Forte abraço e parabéns, deputado Dalmo. Mais uma vez, nossa querida deputada, seja muito bem-vinda ao nosso parlamento e conte com a gente um forte abraço. Muito obrigado, V. Exª. Nós temos que suspender novamente os trabalhos. O presidente está nos chamando. Alguns deputados ainda não falaram. agora, infelizmente, a V. Exª também tem compromisso. Devemos suspender por hora. Temos um requerimento a apresentar e eu autorizo a V. Exª a fazer de forma verbal e, posteriormente, colocar em votação enquanto tem coro para ser, depois, providenciado. Eu e o deputado Dalmo, o deputado Guilherme, fizemos o primeiro requerimento. Tivemos a iniciativa e a ideia aqui agora, de acordo com a fala do doutor Arthur, como isso vai ser discutido administrativamente com as secretarias afins, depois, e nós temos prazo para isso. Então, para que a gente faça, assim que a gente retome os trabalhos nessa Assembleia, a gente faça uma nova reunião também com convidados, com a presença do secretário de Estado de Planejamento, a secretária de Estado de Educação e o secretário de Estado de Governo. Uma reunião como essa e, claro, a AGE também. Então, uma nova reunião com convidados para que a gente discuta. E está aberto para que todos os deputados aqui presentes possam assinar o requerimento conosco. Então, nós vamos aproveitar enquanto temos coro, porque a gente pode apresentar, ainda que a gente prossiga a reunião posteriormente. Muito bem. A presidência recebe o requerimento. Abre nesse momento pauta para sua aprovação. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados, de acordo com o requerimento proposto pela deputada Celise, permaneça como se encontro aprovado. Eu gostaria de pedir muita compreensão de todas as senhoras, dos deputados, e pediria até por respeito ao próprio doutor Arthur, que tem ainda outro compromisso no tribunal, se vossa excelência me autoriza a encerrar os trabalhos. Sei que o professor Cleito tem a sua manifestação, o presidente está nos aguardando, precisamos dar coro lá, são PECs agora que estão sendo votadas. Então, eu quero agradecer muito a presença de vossa excelência. Nós teremos outras audiências públicas, e tenho certeza que, com esse requerimento, nós contaremos no início do ano com a presença da Advocacia Geral do Estado. Leve ao nosso caríssimo advogado-geral, doutor Sérgio Pessoa, na sua Lúcia Pessoa, que está aqui conosco, o nosso mais sincero agradecimento. Assim, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todas as senhoras que se encontram aqui, estaremos juntos neste momento. Muito obrigado. Senhora? Eu vou falar rapidamente. É um minuto. No microfone mesmo. Eu quero agradecer demais o empenho de vocês, o carinho da Assembleia conosco e o pronto atendimento da Advocacia Geral do Estado. Que a gente, em conjunto, consiga resolver esse problema e, em fevereiro, a gente retorna. Muito obrigado. Assim sendo, esta é a nossa última reunião. Nós queremos agradecer muito a nossa consultoria, assessoria, que esteve conosco durante todo o tempo. Quero agradecer, querida deputada Celise Laviola, que foi a grande incentivadora para esta reunião, que estamos fechando, deputada Celise, com chave de ouro. É trazer, inclusive, a Advocacia Geral para expor essa matéria tão importante, tão necessária às nossas queridas diretoras, aos nossos servidores. Então, eu quero agradecer vossa excelência e destacar que nós sempre estaremos muito juntos. Cumprindo a finalidade da reunião, encerramos essa nossa última reunião do ano com a participação de todos e muito obrigado. Determinamos a lavatura dos trabalhos. A gente marca logo para a primeira reunião. para a primeira reunião. A gente marca logo para a primeira reunião. Obrigado.